No ar, mais um campeão de audiência. Programa liberado para maiores de 14 anos. Censura, 22 horas. E eu também. Como aconteceu? Ela tentou levantar do barco. E o que aconteceu? Eu não estava enxergando muito bem. Ouvi uma pancada como se o barco tivesse virado e a borda atingido a cabeça dela. Provavelmente. Depois dessa pancada acidental, quando estavam dentro d'água, que distância estavam quando subiu? Eu não sei exatamente. Ah, você não sabe. Se estivesse tentando salvá-la, não poderia estar a mais de um metro de distância quando subiu, poderia? Estava, mas... A que distância exatamente? Como daqui ao banco do júri, a metade ou o quê? Mais ou menos como daqui ao banco do júri, a... Brancamente. Vocês caíram na água juntos e quando subiram estavam a quase seis metros de distância. É o que me lembro. Por que não nadou para ela ao invés do lado oposto? Eu não sei. Vem de cá. O barco estava nessa distância como daqui ao escrivão? Acho que sim, eu não sei. Vai querer que eu creia que não podia nadar essa pequena distância até a pobre moça? E fazê-la boiar até alcançar o barco quatro metros adiante? Eu não sei. Vou dizer uma coisa que você sabe. Sabe que está mentindo. Ela estava se afogando e você deixou a pobre moça. Contece o meritíssimo. Ela estava sentada em defesa na popa do barco e você pegou este remo e bateu na cabeça dela assim. Você empurrou aquela infeliz para dentro do lago. Observava ela se afogar. Não é verdade. Não. Não.